Olá, pessoal, muito prazer. Meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio do nosso quadro de Respondendo Perguntas, Tirando Dúvidas com o Advogado de Migração, hoje doutora Aide, aqui nos Estados Unidos. Muito obrigado pela participação novamente, doutora. Oi, Roger, tudo bem? Obrigada pelo convite. André Reis. Entrando com o F1 e vencendo o prazo da escola, que é seis meses, eu posso me matricular de novo por mais seis meses e continuar legalmente no país? Eu até queria fazer um adendo, doutora, porque às vezes alguns estudantes, por exemplo, tem uma amiga nossa aqui que ela pediu o visto e o tempo de programa de estudo era seis meses, mas ela recebeu quatro anos de permanência de visto, né? Então, a permanência é o I-20, mas o visto é quatro anos. Aí a doutora até pode explicar pra nós um pouquinho disso. Sim. Vamos lá. Quando você recebe um visto que tem validade, é uma coisa. Toma cuidado de achar que você pode ficar o tempo do visto, né? Pra B2, eu acho que as pessoas, óbvio, nunca fazem confusão, sabem que não pode ficar dez anos, eles sabem que existe uma permanência. Mas se aplica em outros casos também, onde as pessoas não conseguiram diferenciar isso. Então, tivemos um atleta com P1 de outro escritório, tava com visto válido por cinco anos, só que por o I-94, a permanência, tava só três anos, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Se você estourar a permanência do I-94, você ficou ilegal. Assunto número um. Número dois. A pessoa que normalmente vem com estudante, quando você olha o I-94, não vai estar a data do passaporte, do visto em si, e tampouco o tempo do seu programa. Vai estar DS. O que é DS? Duration of Status. Enquanto você ficar estudando, você vai manter o seu status de estudante. Então, tem pessoas que falam assim, eu só vim fazer um curso profissional de inglês de três meses e eu vou voltar pro meu país de origem. Daí, chega aqui e percebe que o inglês que ele achava que era intermediate, né? Na verdade, é o inglês básico. Ele fala, não, três meses? Não, vou precisar de seis. Eu posso continuar estudando? Sim, porque a escola, eles fazem um update no sistema, que é chamado service, tá? Eles fazem esse update todo mês. E daí, você pode continuar com o seu status válido se você manter a sua matrícula com a escola. Beleza. E é muito difícil as pessoas entenderem, né, doutora, que existem pessoas que estão aqui com o visto vencido de estudante. Sim. Porque na maioria dos casos, eles dão quatro anos. Verdade. Mas eu já vi um que deu dois, por incrível que pareça. Sim. Já vi várias coisas. É, tem tanta coisa doida com migração. E, às vezes, a pessoa está aqui estudando há cinco, seis, sete anos, mesmo com o visto vencido, mas com status em dia. E tem muita gente que, às vezes, não entende isso. Mas como que ele está com o visto vencido, mas status em dia? E aí, pelo pouco... E são coisas separadas, né? É. Pelo pouco que eu entendo é que se ele saísse do país e tentasse voltar àquele visto, ele não conseguiria. Exatamente. É o que a gente acostuma a falar. Então, tem pessoas que falam, eu vou ficar aqui até eu poder trilhar um caminho para um getting card. O que acontece se eu tiver meu visto de turismo cancelado, eu estando nos Estados Unidos com troca de status? Eu terei que sair do país? Então, essa pergunta é muito relevante. Muita gente também tem me comunicado que eles estão aqui nos Estados Unidos já ilegal e que eles recebem uma comunicação do consulado no Brasil, falando que o visto foi anulado e revocado. E eles querem saber como que isso acontece. Bom, como que eles pegam essa informação? Eu não sei se é uma auditoria que eles estão fazendo. Porque tem muita gente que mora aqui que nunca recebe esse e-mail. Então, não parece ser uma regra preta e branca. Segundo, a pessoa que está aqui, o status é uma coisa e o visto é outra coisa. Mas, se você mandar a cópia do seu visto e você mandar para eles provando que você fez a troca de status antes de vender, venceu os seis meses do seu status para estudante, eles poderiam perguntar alguma coisa sobre o seu visto? Se eles cruzarem esses dados, poderiam. Por quê? Lembra, o F1 tem intenção de ficar uma temporada para estudar e voltar para o país de origem. Então, uma moça me perguntou, meu visto já expirou, mas eu estou com dois dias de status. Isso poderia dar problema? Eu falei que poderia. Porque se eles puxarem esses dados ou olhar o visto no passaporte, nesse caso, do menino, provavelmente, não está expirando no visto no passaporte em si. Deve estar com validade ainda, de alguns anos, um mês, sei lá. Mas, nesse caso, a menina, eu falei, eu não sugiro de você fazer uma extensão quando o visto já está para vencer. Porque ela entrou e eles te dão, tipo, seis meses de visto. Você pode entrar se você tiver mínimo seis meses de visto. Daí ela entrou. Isso aqui não tem tempo para fazer uma troca de status, porque eles vão falar, mas você vai ficar aí? O visto está estourando já o prazo? Então, são situações delicadas que eu tomaria cuidado. Agora, a pessoa, por exemplo, esse menino, vamos falar aqui o caso dele, Roger, é que ele deu entrada na mudança de status para F1. Mas, daí, recebeu alguma comunicação que revocaram o visto dele. Eu iria esperar. Espera a imigração te mandar um RFA, Request for Evidence, e, daí, você vai ter que ver o que eles estão perguntando para você poder responder as dúvidas deles. É isso aí. E é complicado, né, doutora? Eu imagino que, às vezes, a pessoa está aqui, às vezes, ela falou lá no consulado que ela ia ficar, sei lá, 15 dias, aí, de repente, ela está aqui há, sei lá, sete meses, né? Não fez extensão ou sei lá o que aconteceu e recebe uma notícia dessa, eu imagino que é preocupante. É bem preocupante. E, como você sabe, Roger, uma coisa que é muito frustrante para muitas pessoas, é que a lei de imigração, ela não é preta e branca. Então, muitas vezes, as pessoas, eles querem uma resposta X, mas há uma área, a gente fala gray area, né? Cinza, não é preta nem branca. Vai caber muito na interpretação da pessoa que está com o seu caso, se essa pessoa vai pesquisar se esse visto em si está válido, ou se ela vai interpretar que você fez a mudança de status antes de vencer seu status. Então, perente a lei, você estava ok para fazer. Então, assim, muitas dessas perguntas mais complicadas, elas são complicadas porque o estatuto não é claro, né? Em vários pontos. Então, ele deixa uma brecha para a interpretação e daí nós vemos cada caso que você fala é tratado de maneiras diferentes. Vamos para a próxima pergunta aqui do Ego Matos. Boa noite, Roger, doutora. Você queria saber da doutora sobre o green card para casado com a americana. Será que ela pode falar como funciona e quanto tempo demora esse processo? Obrigado. Claro. Então, se a pessoa se encontra nos Estados Unidos, é um processo chamado ajuste de status. Você vai trocar o status de não imigrante se você entrou com um visto, tá? Se entrou com algum visto. Aí você faz a troca de status para imigrante. O processo é a peticionária, seria a pessoa americana, americano, peticionando para você o beneficiário. Ah, alguns pontos importantes. Por isso que a gente fala aqui um resumo, tá? Mas o que a gente está fazendo aqui não é uma consulta. Você tem que consultar porque tem muitos detalhes. Por exemplo, eu falei quem entrou como visto. Por quê? Se você entrou ilegal, o processo é totalmente diferente e você vai ter que fazer um perdão para poder estar entrevistando no consulado. Então, agora a gente vai usar um exemplo bem específico. A pessoa entrou com o visto, casou com um cidadão, diferença quando é Green Card Holder. Se a pessoa tiver a residência permanente, é outra história. Daí casou, daí normalmente depois de 30 dias que você enviou toda a aplicação, você recebe o Receipt Number, o número de protocolo. Depois passam mais 30, 60 dias, você recebe uma carta de biometria, que é o digital, a impressão dos dedos para ver se você tem algum crime pendente. Depois disso, você fica no aguardo para ser o Work Permit, que é a autorização de trabalhar, junto com a sua autorização de viajar, chamado Combo Card, comum aqui nos Estados Unidos, pelo menos. E você recebe essa autorização normalmente em até seis meses. Estado por estado, tem muita variação de quanto tempo demora para você ser chamado para a sua entrevista, mas eu falo que, em média, é um ano. Tem estados que sabemos que está demorando facilmente dois anos, mas isso é uma exceição. A maioria, um ano, um ano e meio, você já está sendo chamado para a entrevista. Logo depois da sua entrevista, se você não tem nada que está faltando e eles aprovarem, você pode receber seu Green Card em até uma semana. Algumas pessoas demoram um pouquinho mais. Então, não é uma regra fixa de tempo. Teríamos que saber em qual estado está seu caso para poder definir um pouquinho mais. Ou também vocês podem olhar USCIS, Processing Times, colocar o número do formulário e o estado onde está a sua petição para você entender uma base de quanto tempo seria chamado para a entrevista. Na Flórida, recentemente, tivemos pessoas aprovadas em seis meses e eu falo, não posta isso, porque é difícil, né? Porque as pessoas ficam com a expectativa que o caso dele também vai ser aprovado em seis meses. Eles ficam angustiados sabendo que por que o meu caso está demorando, tem alguma coisa errada, vocês erraram. Mas não, é que cada agente de imigração, ele pode ter vários fatores influenciando a carga de trabalho dele. Então, não vai maciando no seu amigo, no seu vizinho, que demorou seis meses, oito meses, cada caso é um caso, cada estado é um estado, cada agente tem o volume de trabalho diferente. Então, isso é uma média, eu falo que é um ano. Doutora, por que algumas pessoas, quando fazem todo o processo de green card por casamento, algumas recebem o green card condicional de dois anos e outras já recebem direto de dez anos? O que acontece, assim? Porque a lei diz que se você casou e está casado apenas por menos de dois anos, quando está na hora de você já receber seu green card, ele te dá um tempo horário. Porque, imagina assim, a pessoa que casou, está casado duas semanas, dois meses, dá entrada no green card. Imigração vai te emitir, provavelmente, em um ano, como eu acabei de falar, o green card. Então, vocês estão com um ano de casados, eles não têm tempo, né, para saber se esse casamento é verdadeiro ou se é fraude, né? Então, eles fazem um condicional para realmente ver se daqui a dois anos, quando você vai fazer um segundo processo chamado remove conditions, feito no formulário 751 e não I-90, muita gente erra nisso, daí você vai ter que apresentar documentos e provas se você continua casado. Não se confundem, tem pessoas que divorciam, que fazem o 751 como waiver, falando que já divorciou, e que eles conseguem aprovação, porque eles têm as evidências para provar que durante o tempo que estavam casados era verdadeiro, tá? Então, cada caso é um caso. Aproveitando a oportunidade também, doutora, um termo que muito a gente conhece, mas não se fala muito, que é o VAWA, né? Violence Against Women Act. A doutora poderia explicar um pouquinho sobre esse termo, né, e quais são as pessoas que se encaixam, porque eu sei que tem pessoas que passam por isso, não somente em relação heterossexual, mas homossexual, homens, mulheres, whatever. A senhora poderia explicar um pouco? Posso, eu tenho bastante experiência, na verdade, foi um dos primeiros tipos de casos que eu trabalhei quando eu estava estagiando na faculdade de Direito em 2005, e hoje em dia eu trabalho com VAWA, e a gente sabe que é um processo onde as pessoas que são vítimas de algum abuso, o abuso pode ser físico, mental, emocional, e daí a gente vai ter que provar através de documentação. Não tem que ter um abuso físico, não tem que ter provas que você chamar a polícia, que você tem aquelas restricting orders, restraining orders, que são aquelas ordens que protegem você porque a pessoa bateu em você, mas eu falo que a gente vai ter que provar através de alguma documentação. Então, tem casos onde a pessoa realmente começou a fazer terapia, com uma terapeuta falando sobre os problemas que estavam passando, as dificuldades, contou, talvez, para alguns amigos ou familiares o que estava passando. Tem muita ajuda, né, para pessoas, tanto mulher e homem, porque não é essa mulher que sofre abuso. Então, tem ajuda gratuita de muitas clínicas nos Estados Unidos para pessoas que sofrem abuso. Então, falar não tenho dinheiro para fazer terapia, não faça isso, gente, vai atrás, corre, põe no Google, pesquisa o que você acha. E daí, a VAWA, ele é iniciado com a petição I-360, né? A I-360, que é a petição de vítimas, né? Pode ser usado para isso, entre outras categorias também. E daí, quando é aprovado isso, a pessoa pode respirar fundo, né? Porque daí vai demorar o 4, o 5, que é o ajuste de status para receber o Green Card. Eu tenho algumas pessoas que estão 2, 3 anos esperando, mas já foi aprovado o 360. Falei com o meu colega hoje, nossa, eles estão muito chateados porque querem saber por que está demorando. Eles estão mais chateados por quê? Eles conseguem a aprovação de um Green Card, uma coisa que é tão sonhada por tantas pessoas, né? Para que complicar a sua vida enquanto você está esperando o Green Card? Você está com o seu Work Permit, com o seu Advanced Parole, você pode trabalhar, você pode viajar. Agora, é questão de paciência para você poder esperar o Green Card sair. Mas uma coisa que eu pulei em cima, quando você manda tudo isso, você recebe uma carta, normalmente em 60 dias, que é chamada Prima Patient Determination. É uma avaliação prévia que, baseado nos documentos que você enviou, você vai receber esse status temporário. e como esse status temporário com essa carta, você pode até procurar ajuda. Tem ajuda do governo, seja para comida, para apartamento, para várias coisas, para a saúde. Então, já é um passo na sua vida imenso. Então, eu sempre falo, né, Roger, a gente tem que provar com documentação. As pessoas falam, mas eu não tenho. Então, você vai ter que fazer, você vai ter que fazer uma terapia. Se você realmente sofreu um abuso, você tem que procurar essa ajuda, tem essa ajuda gratuita. Você tem que ter documentos, evidências, que foi uma situação. Agora, a melhor coisa para fazer é uma consulta, porque tem situações que as pessoas falam para mim e eu falo, não, mas isso já é a prova. Você acha que não é, mas mensagem no WhatsApp, e-mail, a pessoa agredindo você verbalmente, chamando você de nomes, brigando com você, pessoas vizinhas que ouviram vocês brigando, pais, família, amigos que sabem da situação. Então, assim, eu acho que é importante você falar com alguém que pode ajudar, você extrair a evidência que nós precisamos para poder fazer a aplicação. Eu citei aqui, doutora, porque tem muita gente que casa com um americano, mas é vítima de violência física ou psicológica, violência doméstica. Sim. E, às vezes, o próprio americano, assim, ele estorque a pessoa ou ele fala que não vou te dar o green card se você não fizer isso. Então, é importante aproveitar o gancho da petição de green card baseado em casamento para falar do vala que muita gente não sabe. Então, você é homem... As valas que eu estou fazendo é isso, Roger. Eram pessoas que estavam casadas com americanos e que alguns já estavam no processo de green card, me encontraram, desistiram do processo do green card e fomos para a vala. Outros estavam casados, mas o americano ou americana estavam usando isso como uma maneira de controlar e nunca deu entrada no green card, né? Então, tem situações bem delicadas que você precisaria escolher a pessoa apropriada, competente para ajudar você nesse processo. Bom, pessoal, então a gente vai chegando ao fim de mais uma live. Quero agradecer a doutora. Você gostaria de deixar uma mensagem de inspiração, de incentivo para a galera que está no Brasil ou que já está aqui nos Estados Unidos também? Sim. A gente está aqui, gente, chegando no final do ano e eu gosto de deixar uma mensagem aqui para vocês poderem refletir um pouquinho sobre a gratidão, sobre tudo o que está acontecendo. A gente passou épocas muito difíceis, global, o mundo, né? Com a pandemia, muitas pessoas perderam familiares, perderam pessoas próximas, mas eu acho que, assim, nada melhor do que o gratidão para você provar para o universo, para as suas crianças, do que você criei no mundo, né? Que você está grato por o que você tem hoje, né? E muitas vezes eu acho que muitos imigrantes, eles querem pular os passos, querem achar um jeitinho ou eles estão desesperados, eles estão sem paciência porque você não sabe como é, é muito difícil. Tudo bem, eu nasci aqui, mas eu acompanho os casos de vocês com muito carinho. Minha família são imigrantes, meu marido foi imigrante também. Então, todo caso aqui que a gente pega, todas as meninas que trabalham em nascimento olhar hoje, todas são brasileiras e todas são imigrantes. Então, a gente entende muito bem, sim, o que vocês estão passando. Só que eu também acho, Roger, que o que falta hoje em dia no mundo em geral por todas essas dificuldades que todo mundo passou é um pouquinho de compreensão, um pouquinho de paciência, um pouquinho de gratidão. Então, eu convido vocês a fazer uma reflexão e ver como que você está agindo, né? Porque parece incrível, mas o que você coloca para fora no mundo é um espelho. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, eu sou alegre, eu sou feliz porque eu escolhi trabalhar com o que eu realmente amo. Eu tenho um propósito, eu estou seguindo meu propósito, eu estou feliz, eu estou aqui lutando por a vida e os sonhos de vocês e com a graça de Deus e o mundo, minhas colegas, minhas funcionárias e todo mundo, a gente tem uma aprovação altíssima nesse escritório e a gente faz isso, a gente fala sobre isso para motivar vocês a procurar alguém competente para poder representar você com a paixão que você merece representado e que você, em troca, seja grato por essa experiência que você está tendo nos Estados Unidos. Isso aí. Bom, pessoal, então essa foi mais uma live respondendo perguntas, tirando dúvidas, vamos trazer a doutora Aidee aqui novamente, tem outros profissionais aqui que a gente traz também para responder perguntas, tirar dúvidas de vocês. Todas as redes sociais da doutora vão estar na descrição do vídeo, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e vamos até a próxima live. Muito obrigado, doutora. De nada, até a próxima, Roger. E aí Tchau.